A reportagem do programa Fala Rodelas da TV Tônia Bahia Notícias encontrou aqui na Praia de Surubabel Thalia Alencar, ela que vai cantar daqui a pouquinho e vai falar para a nossa reportagem. Thalia, boa tarde. Boa tarde, meus amores de Rodelas, eu sou Thalia Alencar. Gente, é um prazer estar aqui nessa festa maravilhosa e hoje vamos rolar um pouco de tudo. Sempre mesmo, a foto, a foto, a foto, a foto, a pizadinha, enfim, tudo o que vocês quiserem. Vamos ficar aqui na Praia de Surubabel e hoje tem muita farra boa pra vocês. Dá uma palinha aí só para o pessoal ver. Ao vivo, ao viva. Amor, eu só quero ser bem, se soube, agora, agora, vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu, que não sou qualquer ideia de final da Vale. Para pra ver quando a gente crescer. E tudo que eu te vejo com, vem pra agir no seu, pra também ver. Te gosto de ver, então. Mas eu tenho o que fazer, mas eu tenho de fazer. Se eu eço trazer minha voz, não vai saber o que beber. E esse vinho não vai me perder, sei que quero de novo Vem ver, sim, que será minha minha Vem, 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 vem Vem, vem, vem É, amor, é doce, é trama Rádio, calma, amor, do interior Por isso morar na cidade Procurar melhoras, encontrando O amor, o amor, o cabelo, os grandes O amor, o amor, o cabelo, o cabelo, o cabelo O jeito que nós perguntamos é só o amor Você tem que ouvir e exigir o amor Respeita, porque eu tenho que rodar a saudaria Dá pra viver É, amor, é doce, é trama Rádio, calma, amor, do interior Mas se morar na cidade Procurar melhoras, encontrando Pela morena, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo É, amor, o cabelo, o cabelo, o cabelo Do jeito que ela me olhou Começando se encontrar em acelmo E o marido se me apaixonou Pela minha cidade, filha do doutor Eu sei que você é o nosso amor Não se preocupa em mim Deixa eu ver o que eu tenho mais pesado pra vocês aqui, ó Não Tem que ver assim, ó Cara, pra ver, a vontade de crescer Que tudo o que eu te dei de baixo N moto, é no seu clamor O meu Sinatra, o hyperbole, o cabelo, o cabelo, o cabelo Não vai comer Vamos eu de bater Não vai ser, dá desdeAU Quanta quem vai ter E eu tenho que levar Não vai saber, não vai ter Cris freio Vários emails Você tem que ver Por isso, eu tenho que ver Tchau, tchau.